Quais são as vantagens de você atuar em um escritório de terceiro? Quero saber quais são as vantagens, tá? Porque um salário péssimo, gente, vai ali entre R$ 1.500 a R$ 3.000,00 pra você que tá começando, você vai ter que trabalhar com essa realidade salarial. Além disso, você vai ser, na maioria das vezes, escravizado. Você não vai ter contato com o cliente, então você não vai ter experiência nem de fazer o atendimento ao cliente. Possivelmente você vai ficar ali, redindo petição. E somente vai fazer isso, redindo petição. Ter experiência com audiência também não vai ter. Então você vai ter experiência com petição. E se for um escritório grande, vai ser um copicola danador. Porque as petições ali, aquilo desde o iniciozinho, que serão casos mais complexos, desculpa, não vai passar por sua mão. Porque o advogado não vai confiar em você. Nesse sentido, entende? Então a melhor opção pra você é iniciar como advogado autônomo.